E aí, criançada, beleza? Meu nome é Vitor, sou artista-educador do PIA, e hoje vim aqui mostrar uma brincadeira que eu gosto muito. É, eu gosto de brincar com tampinhas, tenho uma coleção delas, com várias cores diferentes, tamanho, e eu escrevi o nome do nosso bairro com elas. Veja aí, Parelheiros. Luciano, você está aí? Oi, Vitor, estou aqui sim. Então pega. Vou jogar. Opa, a branca, agora uma laranja. Pega, hein? Que isso. Boa, pega aqui. Opa, peguei. Eu vou pegar essas tampinhas e vou fazer um carimbo com elas, olha só que legal. Essa cor vermelha, bem legal. A nossa tampinha. Vitor, você tem uma tampinha branca para me emprestar? Eu tenho, mas toma cuidado com ela, é a minha tampinha preferida. Pega aí. Valeu. Vou fazer um carimbo com essa tampinha. Nossa, e agora? Como é que eu vou devolver a tampinha preferida do Vitor? Vocês têm alguma ideia? Luciano, você não fez nada com a minha tampinha, né? Eu e o Luciano adoramos brincar com tampinhas. E vocês? Gostam de brincar com o quê? Ou de quê? Com quem? Conta pra gente!